A reflexão que eu gostaria de trazer, pelo momento que vivemos, e a reflexão de que o nosso cliente final, o cidadão, até que nível ele já não está na era digital, na transformação digital. Nós estamos vivendo uma grande transformação. E dentro do debate nosso da Brascom, do conjunto das empresas, nós elegemos como eixo estruturante o debate sobre transformação digital, sobre o fenômeno que estamos vivendo, dessa nova forma de trabalhar com TI, viver TI, e que já é uma prática generalizada. Eu tenho exemplos internos da Capgemini, e não seria diferente, que eu não me apoiaria neles, agora eles são comuns hoje em toda a indústria. Em todo o segmento, a gente tem a reflexão da transformação digital. E o desafio que eu vejo, assim, como nós, profissionais de TI, vendermos para nossos clientes, das áreas de negócio, o porquê de adotarmos. Por exemplo, o carro-chefe da transformação digital, que são os serviços em nuvem. Qual o desafio que temos hoje? A Capgemini patrocinou uma pesquisa, a gente tem um trabalho muito forte nessa área, e eu tenho estudado muito esse assunto nos últimos meses, nos últimos anos. E o que a gente nota é, assim, grande parte das nossas receitas já estão vindo do segmento. E esse conceito, ele disseminou e ele é global. E é importante que nós visualizemos, no nosso mundo, no nosso mercado, como que a gente está se posicionando e como que os nossos clientes estão vivenciando. No caso de governo, qual que é a diferença que tem? Eu digo para vocês, não tem. A gente vai trabalhar com o mesmo desafio. E as áreas precisam, a área de TI precisa se posicionar. E o interessante, assim, é que nós temos grandes argumentos para comprar como serviço e comprar e migrar para serviço, para computação em nuvem. Os argumentos são aqueles tradicionais, mas eles não são transformadores. Eu preciso melhorar a minha eficiência, preciso reduzir meu custo operacional. E esses são argumentos fortes. Mas eles não bastam, porque o rolo compressor que vem da mobilidade, que vem da transformação digital, porque a sociedade passa, é de ameaça do negócio. Se nós não levarmos para as áreas gestoras, para os detentores do negócio, que isso é uma questão de sobrevivência, a gente não vai ter sucesso nessa prática. Então, eu acho que essa reflexão é muito importante. Os nossos clientes já estão na era digital. Hoje, a gente contabiliza dezenas de milhões de smartphones na mão do cidadão. E ele está querendo o serviço, ele precisa executar o seu serviço aí. Seja com o governo, seja com empresas privadas, seja um área de serviços, seja com as concessões públicas, de uma maneira geral. Então, esse desafio se coloca de uma maneira muito forte. Outra reflexão que eu queria trazer é em relação ao adotarmos o serviço em nuvem, como que nós trabalhamos no nosso conceito de gestão. Uma das reflexões é compra pública. Como é que nós vamos comprar esses novos serviços? Como é que nós vamos modernizar? Como é que nós vamos disseminar melhores práticas? Como é que nós podemos trabalhar em cima do novo marco regulatório? Mas eu tenho um desafio hoje já. Então, a transformação digital passa por essa disruptura. E uma coisa importante que nós estamos observando, assim, nesse novo mercado, cada segmento está ganhando o seu modelo disruptivo. Então, se a gente analisar, a Glória mencionou agora há pouco, a experiência do sistema financeiro. Estão aí chegando as fintechs, empresas independentes com modelos financeiros, com grande sucesso e atuando no mercado. Como que os bancos estão observando isso? Incentivando, trabalhando em conjunto. Cada segmento está ganhando o seu adversário não típico. Se a gente olhar os fenômenos da era da transformação digital, como o Netflix, o Airbnb, o próprio Uber, eles vieram e desafiaram as estruturas tradicionais. Então, cada segmento está ganhando um novo adversário desses. E eu quero dizer que uma instituição como o CERPRO, que tem uma tradição, que tem caráter inovativo, já foi, ao longo dos anos, modelo exemplar de disruptura, de integração de serviços e de transformação de governo, também vai ganhar o seu papel, porque ele também estará sob ameaça. Todo o segmento tradicional da economia estará sob ameaça. E nós devemos entender quem são as nossas ameaças, ou o contrário. Ao adotarmos o serviço, a computação em nuvem, a mobilidade, big data, tratar com a transformação digital, nós nos unirmos a essas forças. As redes sociais estão aí e elas podem ajudar e podem atrapalhar. Cabe a nós orientarmos o nosso modelo de negócio para que nós tiremos o proveito desse que é o mundo hoje público na era digital. Então, ao elegermos aquele desafio que está chegando e nos unirmos com o modelo de negócio, aí sim a gente vai estar trazendo a área de negócio, a TI passa a ser vetor e a visão de que a melhoria da qualidade de serviço ou ir aonde o meu cliente está, aonde o cidadão está, é o modelo para atender bem com a transformação digital. A minha reflexão é essa e eu quero também desafiar que, talvez, Giovanni, é muito importante a gente zelar, nós trabalhamos com o lado da regulação, é muito importante refletir com o secretário Márcio aqui. Nós precisamos das melhores práticas, elas é que consolidam a segurança para trabalharmos, mas, talvez, o momento não seja de aguardar a nova legislação. Ela é importante, nós não podemos deixar de olhar, principalmente áreas de governo vivem de regulação, mas o momento da transformação digital, ao ser disruptivo, ao ser inovador, ele traz, inclusive, novas experiências e novas formas, também, para você usar, inclusive, na maneira de contratar. É preciso refletir que não haverá um segundo tempo, nós seremos absorvidos. Ou seja, o cidadão vai trabalhar com os novos conceitos, independente de nós prepararmos ou não, porque sempre haverá uma alternativa que seja eficiente do ponto de vista de redução de custo, eficiente do ponto de vista de atingir o cliente final, eliminando intermediários e promovendo a satisfação do cidadão, seja ele em qualquer área, em qualquer serviço que ele tiver adquirido. Então, o desafio é muito grande mesmo. E nós devemos nos preparar para isso, experimentando, utilizando e trazendo para dentro das nossas organizações essas novas tecnologias. É preciso que nós tracemos o nosso plano de trabalho, visando a evolução para novos serviços na era da transformação digital.